Uma classe revoltada com tanta violência. São vários taxistas assassinados nos últimos anos. No entanto, os líderes da categoria pedem uma investigação segura para colocar na cadeia os homens acusados de executar o taxista Carlos Eduardo Borges na última sexta-feira à noite, em Teresina. Vamos acompanhar passo a passo, porque ele era um profissional do trabalho. Inclusive, a informação que a gente tem da Cota Tério, a da rodoviária, era um excelente profissional, dedicado, não tinha reclamação nenhuma. Quer dizer, na vida para a circuladeira, a gente não estava sabendo o que estava acontecendo lá fora, porque ele não comentava realmente, né? Justiça, estamos correndo atrás disso aí. Tem que punir, né? Tem que punir os culpados, né? Tem que caçar e achar. A polícia agora tem que desvendar esse crime, né? É a pessoa mais correta. A nossa equipe encontrou com a família da vítima na praça em frente ao terminal rodoviário de Teresina, onde ele esteve minutos antes de ser assassinado. A irmã, a mãe e o pai dele acreditam num crime por encomenda. Foi muita maldade. Muita maldade, crueldade. Meu filho estava todo esfaqueado. Todo, 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 não tinha nada. Levaram a bolsa dele, levaram o celular dele. Só não sei o óculos, porque nós não peguemos o carro. O carro não, não conseguiram levar. Não, sumiu a chave. A chave sumiu no momento da abordagem deles? Foi, não está, a chave não está no carro. Ele estava em questão aí com a criança, que ele tinha a pensão para pagar. Ele teve uma audiência, inclusive, na quinta-feira, e não foi acertado que se ia pagar essa pensão, se não ia pagar essa pensão. Então, ele chegou a falar com o meu irmão que eu estava com medo de assassinarem ele. E vocês já repassaram essa informação para o delegado Barretta? A gente vai passar agora essa informação. Vocês vão para lá agora? A gente vai para lá repassar essa informação, porque ele falou com o meu irmão que eu estava com medo. Ele falou na semana passada, disse que estava muito nervoso e que já tinha acontecido isso com a família dessa pessoa, com a outra pessoa, que tinha acontecido. Então, essa mulher é suspeita, é isso? Para mim, seria suspeita, sim. Para mim, é a principal suspeita. O que teve um relacionamento? Isso, para mim, seria a principal suspeita. O desafio agora dos investigadores da Delegacia de Homicídios é esclarecer por que Carlos Eduardo veio direto para este local desabitado, bem próximo à rede de alta tensão da Chesf, próximo ao terminal rodoviário e também ao conjunto Morada Nova, aqui na Zona Sul. A polícia já apreendeu o carro usado no momento em que ele foi abordado. Está sendo periciado em frente à Delegacia de Homicídios. O delegado Francisco das Chagas Costa, o Bareta, acompanha cada passo das investigações. As investigações dizem que houve uma morte violenta. A todo um conjunto do laboratório do local, o rapaz pegou 17 facadas, entendeu? A melhor testemunha de um fato de uma morte violenta é o cadáver. O cadáver diz tudo. Foi feito levantamento de local, o perito com certeza interpretou tudo. Nós tivemos lá o corpo caído próximo ao veículo, o veículo já está aqui, trancado. Isso dá um outro conjunto de informações. Os criminosos, eles praticaram um fato que chamou a atenção da polícia, que esse fato com certeza vai levar a eles. Eu não posso declinar, eu só posso lhe dizer que isso será mais um crime que está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios. E a resposta vai ser dada. E a resposta vai ser um crime que está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios.